Música Não me tem muito de fim do alegre Segue o rumo do teu coração Usarás pela estrada Estrada ao cunhinho E ouvir as toques de gai e de violão Pra quem chega a ver o orçário Uruguaiana de manhã Tem o sol com uma brasa Quando a água não vira coitão Não me pergunte, ó, fica Alme, fico, alegres Segue o rumo do teu coração Não me pergunte, ó, fica Alme, fico, alegres Segue o rumo do teu coração Não me pergunte, ó, fica Alme, fico, alegres Mas que baro ali, ó Olha aí, olha aí Olha aí